O mercado imobiliário cearense deve fechar o ano com aproximadamente 6 bilhões de reais em vendas. Esse foi um dos números positivos apresentados em mais uma edição do Flash Imobiliário. Em mais uma edição do Flash Imobiliário, representantes do setor acompanharam os números relativos ao desempenho do mercado nos três primeiros meses de 2024 e o saldo foi positivo, o melhor dos últimos nove anos. No primeiro trimestre de 2024, o mercado de Fortaleza vendeu aproximadamente 1 bilhão e 500 milhões de reais. Vou repetir, 1 bilhão e 500 milhões de reais. Isso é um número fantástico para o nosso mercado. Se você multiplicar por 4, ou seja, se você anualizar esse número, o mercado vai atingir, deve atingir em 2024, 6 bilhões de reais em vendas. Isso é o maior, se isso acontecer, se esses números se mantiverem fortes assim, o melhor resultado da história do mercado imobiliário em todos os tempos. Na avaliação do setor, os resultados positivos verificados no primeiro trimestre do ano se deve à queda da taxa de juros, o que aqueceu as vendas no mercado imobiliário cearense. Há bem pouco tempo a taxa de juros, a taxa Selic, era quase 14% ao ano. Ela já está atingindo quase um dígito e fatalmente, em pouco tempo, ela vai atingir um dígito. Outro fator que contribuiu para impulsionar as vendas de imóveis é a alta rentabilidade. O mercado está bombando porque as pessoas estão tirando dinheiro do banco, que está rendendo pouco, e colocando num ativo forte, que é o ativo imobiliário, que rende muito bem. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho o rendimento de aluguel dos imóveis, que supera, em alguns casos, as aplicações financeiras tradicionais. No evento, foram apresentadas as construtoras que mais venderam empreendimentos no período. Destaque para a Colmeia, sob o comando do empresário Otacílio Valente. O ano de 2024 tem sido até surpreendente para a gente, porque o final do ano passado, que normalmente não é um período bom, a gente vendeu bastante em dezembro. E em janeiro nós tivemos o lançamento do empreendimento de praia, que foi o BS Wave, que é um empreendimento que nesse período vende bem, então tivemos ótimas vendas. Presente ao flash imobiliário, o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim, falou sobre o diálogo entre o legislativo e o setor, um dos principais indutores da economia. O setor da construção civil é um dos setores mais importantes do desenvolvimento de uma cidade. Em Fortaleza, a construção civil é a que mais gera emprego e renda para o povo de Fortaleza. E Fortaleza tem vivido um momento de investimento público e privado muito grande. Só do setor público, a Câmara Municipal aprovou no último ano mais de 2 bilhões de reais para investimentos em construção, de novas praças, da nova beira-mar, novas escolas, novas creches. Isso fomenta o mercado da construção civil e, obviamente, o reflexo e um braço importante dessa construção civil é o setor imobiliário.